Boa noite! Na tag de hoje nós vamos responder 5 perguntas literárias. Fomos tagueados pelo canal Trips Literária e hoje nós vamos responder. Então a primeira pergunta literária é Uma morte que te avalou? Uma morte que me avalou foi a morte de Dumbledore, o sexto livro da série Harry Potter, que é o livro Enigma do Príncipe. Chorei nessa morte, eu já sabia o que ia acontecer, já tinham me dado spoiler, mas mesmo assim eu chorei. Foi uma morte que me avalou bastante, que era um dos meus personagens preferidos da série. Então foi o Dumbledore, de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Segunda pergunta, um político corrupto? Um político corrupto, eu escolhi da série Uma Geração, Todas as Decisões, que o primeiro livro é esse aqui, que é o Cisme. Existem vários, tanto políticos corruptos como repórteres corruptos, entre diversos corruptos aqui, que eles tentam se aproveitar das habilidades dos humanos mentais, que tem habilidades especiais, então eles são corruptos e tentam se aproveitar deles, então seria Cisme. Terceira pergunta é, um esporte criado por um autor? Um esporte criado por um autor, eu poderia escolher Quadribol, da J.K. Rowling, mas eu resolvi escolher um esporte diferente, que é o esporte caça-bandeira, ou pega-bandeira, enfim, criado pelo Rick Riordan, na série Percy Jackson dos Olimpianos, que basicamente eles têm que lutar e quem pegar a bandeira do inimigo primeiro, ou a bandeira do seu grupo, não lembro direito, tem a sua vitória, né? Então seria caça-bandeira ou pega-bandeira de Percy Jackson dos Olimpianos. A quarta pergunta é, um invento que te fascinou ou que seria muito útil para mim? Então, um invento que me fascinou foi a Pedra da Visão, que é da série Chronicles of Spider-Man. Através da Pedra da Visão, você utilizando ela, você consegue visualizar, você consegue ver todos os seres fantásticos. Então, isso para mim foi muito legal, eu gostei demais da Pedra da Visão, e com ela, imagina, poder ver todos os seres fantásticos que andam por aí. E a quinta e última pergunta é uma mudança de clima, que pode ser uma mudança tanto de clima no quesito temperatura ou uma mudança de clima entre romance, esse tipo de coisa, entre brigas e tal. Então eu escolhi Instituição para Jovens Podígios, a Seleção, onde a Lara Miller faz uma prova para ir para Sheffield, na Inglaterra, e lá ela vai para essa instituição, que é uma instituição para jovens podígios, onde só passaram os melhores estudantes do mundo, em breve terá resenha aqui no canal. E quando ela, aqui no Brasil, normalmente quente, e ela vai para Sheffield, onde lá predomina o frio, onde tem neve e tal, as colinhas em volta da instituição ficam cheias de neve, então é uma mudança brusca de clima. Então, agradeço a participação do repórter Blau Blau e a minha participação. Espero que vocês tenham gostado do Jornal Literal. Se gostaram, deem um joinha lá embaixo. Blau Blau agradece. Se você está me vendo pela primeira vez, está vendo a tag Jornal Literal pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal. Comente aí embaixo o que você achou das escolhas, das respostas que você achou do vídeo. Então é isso, pessoal. Uma boa noite para você e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.